O Campuri é um encontro promovido pela Igreja Adventista. Jovens da região sul estão em Foz do Iguaçu. A tarefa de hoje deles foi ajudar no combate à dengue. Cerca de mil jovens embarcaram nos ônibus e foram em direção aos bairros Três Lagoas, Vila Adriana, AKLP e Maracanã. Eles levaram folhetos com informações sobre como eliminar os criadores do mosquito da dengue. A gente está fazendo uma divulgação sobre a dengue. Aí tem alguns cuidados que se deve tomar. E também os jovens adventistas. A gente está entregando uma lembrancinha para a senhora. Para a volta de Jesus, que a senhora possa se sentir muito contente. A gente está aqui podendo passar a mensagem ao próximo sobre a vinda de Jesus, falando sobre a dengue, que é algo importante. Acho importante porque muita gente não está esclarecida ainda sobre... Não tem um esclarecimento sobre a dengue, né? E é quanto mais, melhor, né? A campanha seguiu a tarde toda e faz parte das ações promovidas durante o encontro dos jovens adventistas, que termina amanhã.